Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês Yu-Gi-Oh! Legacy, vamos continuar o modo história da saga GX Só lembrando aquele mega inscrito, já vem com o like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei, curte nossa página no Facebook Se inscreve no canal e dá aquela força compartilhando aí Clica aí no sininho aí para acionar as notificações do vídeo que o YouTube não está enviando E vamos dar aquela força aí galera, que a gente está no desafio 20 mil inscritos Quando chegar 20 mil inscritos aí, vou mostrar o rosto, fazer um monte de vlogs e gameplay mostrando o rosto E quando chegar 15 mil inscritos, tem uma surpresa para vocês também, velho Então como eu falei nos últimos vídeos aí, vamos apoiando aí o canal galera Porque o YouTube está tirando a receita de vários vídeos nossos aí, mano Então está difícil, velho, estou brigando aí por vocês para continuar com o canal Porque está difícil, velho, mas mesmo assim eu vou continuar com esse canal Vou fazer de tudo para a gente continuar com o canal Então, velho, assiste todos os vídeos aí do canal aí, dá aquele like, compartilha Pede para os amigos se inscreverem para dar aquela força E faz tempo que eu não trago Yu-Gi-Oh! e vamos trazer uma partida de Yu-Gi-Oh! aqui Vamos com Jade versus Alexia Alexia é bem forte, mano, as cartas dela Então vamos lá, vamos ver o que esse duelo aqui nos aguarda, velho Cartas que a gente veio e... Meu Deus do céu, velho, a única coisa que salvou a gente aqui é a força espelho, velho Que escarta horrível, mano Modo de defesa É uma carta pior do que a outra veio para mim, velho Eu não vou gastar agora não a força espelho, velho Porque eu não sei... Porque eu sei que a Alexia tem umas cartas muito boas, velho Ela tem umas cartas muito boas... 1.800, já começamos ruim, velho Ai, 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 ai... ela já começou com um monstro bem forte e eu não Não, não era isso não... vou colocar a virada para baixo Mod de defesa, velho Que zica, velho Nossas cartas não vieram boas Preciso de um monstro urgente, velho Vai me atacar Ah, lá vem isso aí Pra ela invocar esses bichinhos, mano É que ela tá tentando fazer algum ritual, velho Vai sacrificar eles E eu não tenho monstro Que legal Eu continuo sem monstro Eu continuo sem monstro Velho, vai dar muito ruim isso pra gente, velho Sabia? Só falta ser o dragão da noite blanca, velho Se for, tamo perdido Mas é a rainha da noite blanca, é forte do mesmo jeito E vai destruir o nosso monstro Vamos tomar Nossa, 3900 direto na mesa, velho Velho, ela é muito forte Infelizmente, vou ter que usar ela agora, né Ô, zica, velho Ô, zica, ô, zica Ih Ih, mais um monstro forte Boa, boa Isso se ela não for imune A nossa carta armadilha, né Boa Ah, velho Chamados mortos-vivos Nossa Vamos tomar 1800 na mesa De qualquer forma Vamos perder Velho, não veio um monstro pra mim Como isso? Boa Agora sim, o Neo Vamos invocar o Neo Não, assim não Aqui, ó Seleciona o monstro herói elementar do cemitério Boa, finalmente Espero que as coisas dê certo agora pra gente, velho Porque tá difícil Seleciona o monstro boca arriba Aqui, controla Até o final da noite Se o monstro ganha o monstro Posição de defesa Tá, agora não Boa Vamos, Neo Peraí, elemental e espacial Neo Boa Que sorte, velho Mas mesmo assim Essa partida tá perdida pra gente, velho Eu acho, né, mano Eu sei que pra ela invocar o dragão da noite branca Ela precisa de um sacrifício O que é que ela tá fazendo, velho? Que... Nossa Tá fortalecendo o monstro dela Nossa Ferrou Hum... 2700 Vai ficar assim, não Cadê? Vou ter que usar essa Nossa, velho Volta, Neo Mod de ataque Vou ter que usar essa carta aqui Aumentar o poder do meu Neo Velho Que jogada que ela fez agora, mano Jogada muito boa Beleza Agora vamos atacar O meu Neo tá com 3000 Aê Vamos, Neo Boa Nossa, velho Que jogada que ela fez ali, mano Agora Minha carta vai ser destruída Então antes dela ser destruída O que eu vou fazer Eu vou usar ela de sacrifício Pra invocar esse monstro aqui Boa Aquela ia ser destruída Aquela carta que eu usei pra trazer ele de volta O efeito dela só dura um turno Depois no final desse turno aqui O Neo voltaria pro cemitério Então, pelo menos eu vou ficar com o monstro e campo, né Ou não, né Ou não Destruir os dois Ai, 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 ai Se não vir um monstro eu tô perdido, velho Tô me empatado aqui, ó Na bagaça de monstro e campo, velho Ninguém tem nada Mas eu vou ter um No final, até o final dessa Desse turno aqui eu vou ter um E agora? Volte, Neo Meu herói elementar, Neo Cadê você? Só não posso pegar o monstro errado Imagina eu pegar o monstro errado Nessas alturas do campeonato, velho Aí dá ruim Mano, eu ainda confio no coração das cartas Ou não Pode dar ganância Caridade e graça Mano, como que ela conseguiu do nada Esse monte de carta, velho Aumente o ataque dessa carta de 400 pontos Mais que a trampa em campo Ah, tá Vou colocar ela em modo de ataque aqui Pra me tirar o máximo possível de monstro ali, ó Eu tenho uma carta aqui, né Então eu aumentei 400 pontos Eu posso aumentar o poder do meu Neo Mas eu vou guardar Porque eu não sei o que O que nos aguarda aí futuramente Vamos guardar essa carta aqui Que aumenta em 500 pontos O ataque do nosso Neo Se ela tiver um monstro Ela vai atacar o meu, velho Tenho certeza Ela vai vir babando pra atacar Eu ainda confio no coração das cartas Hum, carta armadilha, velho Deu ruim, mano O que será que nos aguarda ali, velho? Então vamos fazer assim Opa, calma Eu tenho uma fusão aqui, ó Uma fusão especial Boa Vamos usar, fi Vamos usar o Neo E o nosso guerreiro Boa Eu nem percebi que eu tinha fusão dos dois, ó Herói Elementar Flare Neo Boa Tem efeito Não Nossa senhora, galera Olha isso O ataque do meu monstro 4100 de ataque, velho Eu vou atacar, mano Eu tô com medo daquela carta Mas eu vou atacar, velho Na boa Ai, o chamado dos mortos vivos Mas mesmo assim Eu vou atacar o monstro dela, mano O monstro dela vai ter 2000, mano E eu vou atacar da mesma forma Eu tenho 4100, mano Boa Agora voltou pra Pra 3700 Mesmo assim Meu Deus do céu Meu monstro é muito bom, velho Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa aqui Não, por enquanto não Caramba Que virada de jogo Ai, nossa Deu ruim Nossa Era jogada pra acabar a partida, velho Meu monstro voltou como isso, velho Boa Ainda bem que eu tenho outro chamado dos mortos vivos, velho Nossa, tá me salvando, velho Coração das cartas, tá me salvando Coração das cartas Agora Volte, Neo Meu herói elementar Neo Cadê o Neo? Cadê o Neo? Neo, volte Não tem Neo Ferrou Eu vi você, então Cadê o meu herói? Cadê os meus heróis? Elementares Cadê? Vocês? Eu não estou vendo ninguém Mas dá pra ganhar Dá pra ganhar Se não tiver uma carta miraborante ali na mão Que faça, né Por causa de 100 pontos Eu vou ganhar essa partida Isso Boa Ganhamos da Alexia, velho Perdeu, playboy Boa Vamos ver que as cartas Nossa, ela me deu a carta que eu queria, velho O dragão da noite blanca E também a rainha da noite blanca E aquela carta lá da blanca também Vamos para o próximo Eita, quem é a gay? Quem é os próximos aqui? Vamos com o Com o deck original, né, velho? Quem é? Quem é? Vamos com o Zen, velho Contra o Saru, velho Beleza, vamos lá O Zen tem os Cybers Dragões, né, velho? Que são bem fortes as cartas dos Cybers Dragões E vamos aí, velho Faz tempo que eu não trago Yu-Gi-Oh Eu gosto demais de jogar Yu-Gi-Oh Vamos lá Que já caridade graciosa logo de primeiro Essa aqui serve pra quem mesmo? Selecione 5 monstros 8 cemitérios Ah, tá, tá, entendi Entendi, entendi, entendi Eu não tenho nenhum monstro cemitério Então não adianta Tá, tá, 3 cartas Eu vou descartar você Selecione o cemitério E todos os decks Não E você Vamos lá Novamente Caridade graciosa Vamos mandar você de volta Deixa eu... Calma aí E você? E vamos a pote da ganância Meu Deus do céu Estamos jogando demais Ou não Hum, deu ruim Eu vou começar Com meu dragão de... 2 mil Dragão infernal Beleza E vamos passar a vez Já começamos com a carta forte aí Na linha de frente Vamos ver o que ele vai fazer Eita Ah, velho Essa carta é muito chata, mano Ela aumenta o ataque Nossa Mas aí ele ganha 300 pontos Quando ele tá atacando Mas eu posso destruir ela agora Tem 1800, né Eu acho que ela tem um efeito Se a gente atacar ela Ela diminui o ataque dela Se não me engano é isso Deixa eu ver É isso mesmo Aê Quando ela ataca Ela ganha 300 pontos Quando ela é atacada Ela perde 300 pontos É isso mesmo Boa, boa, boa Mais uma, velho Cara, chato, Joe Olha só, velho Tá quebrando minhas pernas, mano Vem o coração das cartas Vamos ter que ficar essa daqui, velho Espero que não seja uma armadilha aquela ali Senão eu tô perdido Vamos fazer esse monstro diminuir também Aê Boa Passa a vez Cara, chato Só falta ele ter mais um desse Se ele tiver mais um monstro desse aí Eu vou falar pra você Eu vou ficar muito bravo, velho Ah Vamos colocar aqui Vamos atacar Ai, ai, ai Tomara que seja um Consegui Consegui É a bicicleta Vamos atacar direto A mesa dele Eu sei que eu não tô com umas cartas muito boas Mas, né É o que tem pra hoje, velho É o que tem pra hoje Hum Ah, ele vai atacar o meu Qual? Ah, ele tem 1600 Só pode atacar aquele, né Mas eu tenho um efeito Beleza Eu posso invocar um monstro É isso? Um dragão E eu vou invocar Esse daqui Pra minha mão Beleza Tô com um monte de dragão Aqui na mão, velho Vamos colocar você em campo E vamos atacar Vamos atacar o monstro dele com esse daqui Ele deu mais 100 E vai tomar 1500 na mesa Só de brinques Só de brinques Ixi, velho Eita, o que será? Ah, ataca direto, mano Tomar 800, mano Que eu submarino E vai automaticamente pra modo de defesa Sendo que eu não tenho nenhum monstro com mais de 1800 Que legal Devolva Nossa, tem de nada Mas eu vou usar Acho que é pra me invocar um monstro legal Você Não, você Agora você E agora aquela ali Sabia? E vamos invocar Fusão Ha! Boa! Vamos ao nosso dragão Cyber escuro Boa! O nosso dragão Cyber escuro Com 1400 de ataque Tá, o que que eu faço? Eu coloco ele Ah, eu equipo Ah, o suber tinha pegado de 2000, né? Vamos colocar mais um monstro em campo Mais um dragão em campo Agora sim Suber Ah, ele equipa Vamos atacar 1800? Ha! Eu tenho 2700 Toma Vai tomar 1700 na mesa Com 1500 na mesa E 1400 Ainda vai ficar me devendo 1000 pontos de 100 pontos de vida E ganhamos a partida Ah, moleque Aí sim, velho Boa! Ganhamos essa bagaça Vamos ver que carta eu ganhei Nossa Ah, essa aqui é boa Pra fazer os ataques voltar Então é isso aí, galera Vamos encerrando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele gostei Curtir nossa página no Facebook Se inscreve no canal Tamo junto Beleza, valeu Falou É nóis Porque Eu fui Tchau